E aí galera, gamers do game, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês God of War Ragnarok porque eu quero comentar com vocês sobre o game, eu quero dar a minha opinião, eu tô com mais de 22 horas de jogo 21 horas e 40 pra ser mais preciso, não é? Mais de 22 Mas eu quero comentar aqui com vocês justamente sobre o game, por quê? Tem muita gente que tá jogando o jogo, tá dizendo que o jogo não tá legal, outras pessoas estão gostando muito Um cara, inclusive, eu trouxe um vídeo falando sobre isso, ele deu uma análise dizendo que o jogo parecia mais uma DLC e muita gente tá dizendo por aí, ah, o jogo é mais uma DLC do que um jogo novo e etc E eu tenho algumas opiniões pra comentar aqui, tá? Pelo menos pré eu zerar Depois que eu terminar o jogo, claro, vou trazer um outro vídeo de análise completa Por enquanto quero dar a minha opinião de quem tá com mais de 20 horas aí Pra falar um pouquinho sobre todo esse burburinho que tá falando, que tão falando sobre ele ser uma DLC ou não, dele ser ruim, etc Eu tô jogando o jogo, como eu disse pra vocês, tô com mais de 21 horas 21 horas e 40, mais ou menos E já fiz muita coisa no jogo, muita coisa Tanta coisa secundária, quanto coisa principal, né? E, cara, o jogo é incrível em vários aspectos Ele tem uma gameplay maravilhosa, assim como foi o God of War 2018 Ele sim traz a essência do God of War 2018, tanto na gameplay quanto nas cutscenes A forma do jogo se desenvolver, né? Ele tem muita coisa do God of War 2018 que não é ruim É uma coisa muito boa, né? Você manter o que o God of War 2018 trouxe, porém evoluir E é o que esse jogo faz em algumas coisas, né? Ele muda a gameplay em alguns aspectos Não quero dar spoiler aqui, obviamente Mas ele muda a gameplay bastante em muitos momentos E, inclusive, essa mudança de gameplay específica Me incomoda um pouco às vezes Tem momentos, como aconteceu, por exemplo, no The Last of Us Part II Que o jogo muda uma perspectiva de uma forma muito grande Que no começo é legal, mas que depois me incomoda um pouco Eu acho que o momento que isso acontece não é ideal Eu acho que se isso acontecesse em outro momento Ou se não fosse com tanta frequência e se estendesse mais Eu acho que ficaria melhor do que ficar cortando, picotando assim Mas não é uma coisa que atrapalha a experiência Porque vejo que realmente, além de ser uma coisa importante pra história É realmente um momento bem bacana, um momento bem legal Que consegue desenvolver muito bem todo mundo que tá ali Naquele centro, naquele momento do game, tá? Eu tô tentando aqui não dar spoiler Não sei se vocês estão percebendo Mas, cara, isso eu acho fantástico A forma que o jogo desenvolve todos os personagens Principalmente o Kratos, cara O desenvolvimento do Kratos nesse jogo Tá de uma coisa incrível E com certeza eu falo muito sobre isso Quando eu zerar o jogo, né? Eles conseguiram desenvolver o Kratos E trazer ele pra um nível que a gente nunca imaginou Que a gente veria O Kratos sempre foi aquele cara Pelo menos nos jogos anteriores Sem ser o Garofa 2018, tá? Que era o cara que não pensava Inclusive, uma coisa Que muita gente fala Por que esse Kratos parece mais fraco? O do 2018 e o do Ragnarok Não é que ele tá mais fraco Ele tá se contendo Ele tá não soltando toda a sua fúria Tanto que todos os deuses Dessa mitologia falam Cadê aquele deus da guerra Que matou o Olimpo inteiro? Ele tá lá Só que o Kratos não quer fazer isso E na época que o Kratos tava no Olimpo Ele não tinha nada ali pra perder Ele não se continha Ele não guardava aquilo com ele Ele era fúria o tempo inteiro E ele era muito forte Ele ainda é muito forte Só que hoje ele tem um filho Ele não quer voltar a ser o que ele era Então por isso que ele aparenta ser mais fraco Mas quando precisa A gente vê que ele realmente é um cara Que consegue fazer qualquer coisa Então isso é muito bacana Você vê o desenvolvimento do Kratos Tem coisas secundárias Que você vê o Kratos fazendo Que você vai Mano Isso é o Kratos Que a gente conhece Só que ele tá numa evolução Tão grande A evolução de personagem Se você pegar todo esse arco dele Desde o primeiro jogo É maravilhosa É uma das melhores evoluções de personagens Que eu já vi no game Isso tudo se deve Ao Kory Barlock Claro Que trouxe aí no God of War 2018 Um Kratos Mais calmo Que quer se conter Que quer se perder Daquela forma antiga que ele era Então isso é genial Cara Eu acho sensacional Tudo isso E Esse negócio do jogo Ser uma DLC Do 2018 Eu não acho que é A gente sente isso Porque A gente tem as mesmas armas Claro A gente tem coisas Que são muito parecidas Só que o jogo Ele sim É muito diferente Principalmente Na parte de gameplay Também Que pega muita gente Ah isso aqui é muito parecido Isso aqui é muito igual Claro Os combos são muito parecidos Você faz Tem a mesma experiência Mas A gameplay que eu digo Não é só na parte do combate Eu digo Em toda experiência Enquanto você vai caminhando Vai jogando Você encontra coisas novas Encontra momentos novos Que eu não vou dizer Obviamente o que acontece Mas Eu acho que Esse negócio Você dizer que ele é Somente uma DLC Eu acho que Tem dois pontos aí Primeiro Ele ser uma DLC Se fosse realmente Uma DLC Cara Imagina Se toda DLC Fosse como é O God of Ragnarok Pensa Pensa um pouco Não seria sensacional Se toda DLC De todo jogo Fosse como é O God of Ragnarok Porque esse jogo É tão completo Ele é maior Do que O God of Ragnarok Não é enchendo linguiça Cara Ele realmente Tem coisas Muito interessantes Para você fazer Secundárias Eu tive um momento Midgard Que eu fiquei Acho que Três horas Aqui Jogando Só fazendo coisa secundária E não foi coisa chata Eu tenho que fazer isso aqui Para completar Não Eram realmente momentos Muito legais Que Mesmo sendo secundário Desenvolviam O Kratos Eu estava fazendo Uma missão secundária E desenvolver o personagem Eu senti O personagem evoluindo Na missão secundária Então isso é Sensacional Está tudo ali Bem colocado No geral Olhando de longe Para mim Então o jogo impecável Até agora Eu me emocionei Demais em alguns momentos Estava jogando Até agora há pouco Inclusive o PS5 Ele está aqui Em modo repouso Para eu gravar Esse vídeo aqui Porque eu acabei De passar por um momento Que eu me emocionei Demais Cara Dois momentos Seguidos Eu passei por um momento Eu me emocionei E o outro Logo em seguida Também Me emocionei Ao ponto de encher Os olhos de lágrimas Realmente O próprio Kratos Junto com o Atreus Junto com os outros personagens Ali Todo momento Desenvolvimento Da cena Dos personagens Você Quando acontece a cena Ao mesmo tempo Ele te remete A tudo Que já aconteceu Com o Kratos E você se emociona Junto com eles É fantástico Realmente Está um jogo muito bom Eu espero que continue Assim daqui para o final E que minha opinião Só melhore Mas Vamos ver aí O que vai acontecer Eu tenho Acho que umas 15 horas De jogo aí Porque Eu com certeza Vou fazer umas missões secundárias Tenho que ir para alguns Reinos aí Para conseguir Poderes novos Armaduras E etc Então devo demorar Para caramba Ainda para zerar Mas estou indo No meu ritmo E com certeza Quando sair minha análise Aqui eu vou falar Um pouquinho mais O que eu achei Do jogo por completo Beleza? É isso Comenta aqui embaixo A opinião de vocês Sobre o God of Ragnarok Sempre respeitando A opinião dos outros E por favor Não dê spoiler Fica atento aí Se você for comentar E se você for ler Os comentários aqui Nesse vídeo Pode ser que realmente Aconteça De a galera soltar spoiler Sempre corre esse perigo Mas enfim Comenta aqui embaixo A sua opinião Que eu quero saber De fundo eu acho Que vocês viram Alguma batalha minha Com um boy Secundário aí Os outros vídeos De God of War Estão lá no canal Então vai lá Assistir Que eu já trouxe Bastante conteúdo Sobre o game E é isso Um abraço Fiquem com Deus E fui